Bom dia, bom dia, aqui quem vos fala é Darlide Abreu, diretor do Sintoresp. Sintoresp, mais uma vez, vem a realizar em parceria com o Hotel Fasano, nesse mês de outubro, o segundo feirão específico para este hotel. Fique atento aí, você que tem um colega, uma colega, que está neste momento sem uma colocação, vamos dar essa força aí, vamos fazer chegar essa mensagem a esses nossos amigos também, que precisa levar o pão de cada dia para a mesa de tua família. Contamos com vocês, muito obrigado por tudo.